Olá gente, tudo bem? Deus abençoe a todos. Será que no período tribulacional haverá pregação, salvação? O objetivo final da pregação é a salvação. Se tem alguém pregando, é porque tem alguém prometendo que haverá salvação. Será que haverá salvação no período em que o anticristo estará dominando a terra? No período em que ele, de Jerusalém, de Israel, estará sentado no templo, no terceiro templo? Será que nesse período haverá salvação? Olha, meus irmãos, isso é tão controverso. Entre os pastores, e é uma coisa tão óbvia, clara, latente aos nossos olhos. Eu não vou nem dizer, é só ler a palavra, porque todos esses pastores leem a palavra. No período tribulacional ou tribulacionista, haverá os 144 mil eleitos tirados das tribos de Israel. Cada tribulacional, cada tribo sairá 12 mil, formando um grupo de 144 mil pessoas eleitas. Tem as duas testemunhas, pessoas que não têm tocado na impureza. Esses são os eleitos, 144 mil. Tem as duas testemunhas, tem as duas testemunhas, que também irá pregar o evangelho. O evangelho do reino. E tem o anjo, que também irá pregar o evangelho. Eu não vou ler os versículos, porque eles são longos e aqui eu não tenho tempo para isso. Mas você lê Apocalipse 7, 4. Aí fala sobre os 144 mil. Você lê Apocalipse 9 a 17. Você lê Apocalipse 11, versículo 3 a 12. Você lê Apocalipse 14, 6 a 7. Todos esses capítulos e versículos falam sobre isso. Falam sobre isso. Sobre as testemunhas, o anjo que irá pregar o evangelho. O anjo que irá pregar o evangelho. E as duas testemunhas. Ora. Então, para que pregação do evangelho pelos 144 mil? Pelos 144 mil? Pelas duas testemunhas. Pelas duas testemunhas. E pelo anjo. E pelos pastores que irão ficar. Pelas pessoas que não irão negar a Cristo. Eles também vão anunciar. É óbvio, é claro que há salvação durante o período da tribulação e da grande tribulação. Isso é uma coisa óbvia. É só ler esses versículos aí que eu falei. Que eu citei para vocês. Porque você vai ver. Que vai haver pregação. Vai haver. Pessoas convertidas. Vão se converter. Agora, meus irmãos. São tantas as coisas. Pastores por aí. Um fala uma coisa. Um fala outra. Um fala uma coisa. E você fica feito uma garrapeta. Você tem que pedir a Deus misericórdia. Para que o Espírito Santo. Ilumine a sua mente. Para que você possa. Consiga entender. O que a palavra. A palavra de Deus. Está falando. Porque cada um pastor. Tem. Uma Bíblia diferente da cabeça. É o motivo. De tantas divisões. Tantas divisões. E a palavra. A palavra é só uma. A palavra. A palavra. É uma só. Mas. As divisões são muitas. Meus amigos. Terão uns 144 mil. Eu já falei aqui. Pregando o Evangelho. Do Reino. Atualmente é o Evangelho da Graça. Estamos vivendo o Evangelho da Graça. No período. Da tribulação. Será o Evangelho do Reino. Pelas 144 mil. Pessoas. Que são tiradas. Das tribos de Israel. De cada tribo. 12 mil. Tem as duas testemunhas. E também tem. O anjo. Está tudo aí. Nesse versículo. Que eu citei para você. Não siga a homens. Siga. A palavra de Deus. Siga a Jesus Cristo. Seja um seguidor. De Jesus Cristo. Não seja seguidor de homens. Que cada um. Diz aquilo que pensa. Não segundo a palavra. Mas segundo ele. Deus abençoe. De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Feliz.